Então tá, vamos lá. Após Aristóteles, nós temos alguns movimentos importantes, tá? Isso se dá no período que eles chamam de período helenístico, ou seja, as polis gregas, Esparta, Atenas, Creta, elas são, Héstia, são dominadas pelo Império Macedônico de Alexandre. Então, já que os gregos não têm mais como discutir sobre política, porque eles não têm mais a participação sobre as decisões da polis, eles começam a mudar o foco deles, a perspectiva deles, e a discutir sobre outros temas, sobre a vida que deve ser levada e assim por diante. Tem até um movimento que não tá aqui dentro, destes três que eu cito, mas que não gostaria, até eu vou refazer esse PDF posteriormente, de deixar passar, que é o cinismo. O cinismo teve um expoente, ele não foi o criador do movimento do cinismo, que vem do termo quinismo, que significaria cão, ou cães, ou caninos, né? Quinismo, na Grécia Antiga, que são os cínicos, tá? Qual era a ideia? Eles se vestiam com pouca coisa, tinham uma ou duas roupas de muda, né? Mudas de roupa. Eles tinham, dormiam na rua, eles não carregavam bens materiais, e o expoente desse, dessa vertente filosófica é Diógenes, e ele foi apelidado de Ocão. Diógenes era o maior dos cínicos, tá? O termo, depois, foi corrompido para o que a gente conhece hoje, tá? Mas vamos chegar lá. Diógenes era um cara que foi contemporâneo de Sócrates e Platão, e ele morava num baú, e sim, o Chaves foi inspirado em Diógenes, né? Então, ele morava num baú, num passeio público, e ele tinha uma bengala, uma trouxa, que é onde carregava uma outra roupa, um pão, para eventualmente comer, e uma vasilha d'água, tá? Uma vez, dizem a lenda, que ele viu um garoto bebendo água com as próprias mãos do rio, e ele jogou a vasilha, que ele poderia tomar a água fora, disse, não preciso mais disso. Então, a ideia dos cínicos era mostrar que não se precisaria de bens materiais, né? Então, você poderia viver sem os bens materiais. Ele foi escravo por um tempo, ele teve a opção de galgar posições na hierarquia de Atenas, tanto, depois até mesmo com Alexandre, quando Alexandre chegou nele, ele falou, ah, eu sou Alexandre o Grande, eu posso te dar tudo o que tu quiser, o que tu desejas. E daí, Alexandre estava parado na frente dele, ele estava deitado no chão, ao lado do seu baú, e daí ele disse, olha, eu gostaria apenas que tu saísse da frente do meu sol. Então, qual é a relação que se tem sobre ele ser um cínico? Ele vivia realmente, ele aproximava realmente o que ele vivia, né, do que ele falava, tá? E por que que teve essa mudança do termo cínico? Para isso que a gente conhece hoje, né? Porque o cínico hoje, o que a gente conhece, é uma pessoa falsa. E houveram filósofos que tentaram seguir essa linha de pensamento do cinismo, mas eles não conseguiam se desapegar dos seus bens materiais. Eles carregavam consigo bens materiais. Então, daí, houve essa corrupção do termo, né, de que a pessoa cínica é aquela que é falsa, que faz uma coisa diferente daquela que ela faz. Ela fala uma coisa diferente daquela que ela faz. mas, notem só, é uma, é um movimento filosófico que já foge, né, àquela discussão sobre política, à discussão sobre a metafísica de onde viemos, onde, ou aquela discussão epistemológica sobre como adivinha o conhecimento, mas não, ele tenta refletir sobre o que está aqui na realidade, sobre a vida que pode ser vivida. Né? E, claro, que eu estou contando passagens interessantes de Diógenes, mas ele tinha passagens ruins também, ele gostava de causar, digamos assim, tá? Depois a gente vai ter o epicurismo, de epicuro, o expoente do epicurismo é epicuro. Uma coisa bem importante de ser salientado. Muitas pessoas falam que o epicurismo, né, e a gente tem uma ideia e é relacionado, às vezes, isso, isso vem por causa da Idade Média, de que o epicurismo, ele é hedonista. Hedonista é aquela que busca o prazer efêmero, tá? Mas, para eles, não. O epicurismo, ele buscava o prazer, mas já era influenciado, por exemplo, como o cinismo. Vocês têm que entender o período. O período helenístico, os gregos não tinham direito ao rumo das suas vidas. Então, para a épícora, por exemplo, também não eram os bens materiais, tanto que a épícora, ele não tinha, ele não comia muitas coisas, né, ele não se dava o luxo de comprar coisas caras, ele não comprava coisas caras, né, então ele dizia que o prazer é a coisa mais importante da vida, mas ele falava que eram os prazeres simples, como a amizade, a liberdade, uma vida refletida, né, ele tinha lá, ele conseguiu comprar uma casa nos arredores de Atenas, e ele mantinha lá uma sociedade, antes de todos os hippies já terem pensado em alguma vez na vida, ele tinha lá sua sociedade hippie, né, onde as pessoas trabalhavam somente para ter aquilo que eles necessitavam, a comida, ou para fabricar suas roupas, ou para fabricar sua moradia, mas nada além disso, e a maior parte do tempo era para eles serem livres e poderem conversar, estar entre os amigos, aproveitar a vida, aproveitar os locais. Então, o epicurismo, sim, é tu te afastar das coisas mal, né, te afastar da dor, buscar o prazer, mas os prazeres simples, certo? Então, o epicurismo depois vai influenciar, por exemplo, eu vou pular um pouquinho, eu vou falar do ceticismo antes, tá, vai influenciar o Pirro, de Hélida, né, Pirro era um artista, e ele sai junto com Alexandre para fazer pinturas durante as suas viagens, né, e como ele participa de outras culturas, e nessas outras culturas existem outros deuses, e existem outras filosofias, outros filósofos, outras certezas, ele vai dizer que tudo é incerto, que a gente não pode ter certeza de nada de maneira concreta. Então, ele é o fundador do ceticismo, né, que seria a suspensão do juízo através da época, e ele vai falar para te desfrutar o imediato para que tu possa viver em paz, ou seja, para te não ficar discutindo coisas que tu não vai ter certeza. Né, ah, a gente não pode se estressar ou brigar por causa desse Deus ou por causa daquele Deus, eu não posso, eu não tenho essa certeza sobre isso, eu não sei se vai ter isso depois ou se não vai ter isso depois, a gente não pode, a gente tem que, então, suspender isso, deixar de brigar por coisas que a gente não tem certeza para desfrutar o imediato e viver em paz. Tá? O ceticismo de pirro, né, a suspensão de juízos de valores, né, ela vai influenciar muito depois, tá? Muito, muito, muito. A gente vai ter toda a teoria do conhecimento vive até hoje com um nó na garganta por causa do ceticismo. Tô gravando sim, Eduarda, tá? Fica tranquilo. Ele não comprava roupa rasgada na rede. Não, acho que não, Jéssica. Acho que não mesmo. Acho que ele já pegava as roupas rasgadas da rua mesmo, né? Porque não precisa pagar na rede, né? Tá, e chegamos no estoicismo, tá? O estoicismo acho que foi o que mais perdurou como filosofia de vida porque ele foi levado pelo Império Romano, tá? Marco Aurélio, Zenão de Sítio, Cícero, são expoentes do ceticismo, tá? Do, perdão, do estoicismo, tá? E tu ser estoico, né, gente? Talvez vocês já tenham ouvido esse termo hoje, olha, nós vamos passar por uma crise e a melhor forma de enfrentar essa crise é ser estoico, né? Então, eles diziam que a coisa mais importante, né, da vida é tu ter uma austeridade, física e moral. Por exemplo, assim, tu não tem como, ao contrário do Epícoro, que dizia que os deuses não se importavam com as coisas que passavam na Terra, que eles eram muito mais importantes do que se preocupar com formigas aqui dentro e ficar se metendo na vida das formigas, os estoicismos diziam que o teu destino já estava selado, Deus já escreveu sobre o teu destino. Então, vamos fazer como falaria Alan Bolton, ele falou, ele fez uma metáfora que é o seguinte, imagina que vocês estão amarrados a um carro, a uma charrete, a um trem, a qualquer coisa que vai continuar o seu caminho, indiferente da vontade de vocês ou não. a opção de vocês é se vocês vão ir arrastando ou vai tentar acompanhar aquela charrete, aquele carro, aquele trem, enfim, vocês vão de arrastos sendo esfolados e reclamando por isso ou se vocês vão tentar seguir essa maré. Então, esse estado de austeridade física e moral onde tu vai sofrer e a dor é verdadeira, mas eu reclamar por essa dor não vai fazer essa dor diminuir e é esse a grande questão do estoicismo seria a ataraxia, o estado de plena serenidade, ou seja, não importa o que farão comigo, eu não vou reclamar, eu vou aguentar e vou seguir em frente. Se eu reclamar, vai mudar? Tipo, alguém fez algo de muito ruim pra mim, vai mudar se eu reclamar sobre aquilo? Não, não vai mudar. Então, não adianta tu reclamar, segue a tua vida, faz o melhor que tu pode e segue, tenha uma austeridade física e moral. então o teu dever vir a ser é o mais importante da tua vida, certo? Eu não poderia deixar de falar sobre essas linhas filosóficas porque são importantes. A gente vê uma retomada, o João até pode falar de Hegel de novo, que Hegel brinca que existe ondas, que os ápices e baixo, me faltou o nome agora, de uma onda, a gente tem essas mudanças, essas variações. então existiu um ápice lá, falando sobre o poder, sobre política, sobre ética, sobre conhecimento, em Sócrates, Aristóteles e Platão, Platão, Aristóteles, depois a gente tem esse movimento de baixa, depois a gente vai ter isso também agora em outros movimentos, né? Tempos difíceis fazem homens difíceis, né? É o que o estoicismo vai dizer, né? E assim por diante. Fazem homens fortes, acho que é essa frase certa. Então a gente vai ter um grande período que a gente vai passar lá de Aristóteles, que era 500, 400 anos antes de Cristo, e a gente vai pular, tá? Dentro deste pulo, a gente tem essas linhas de filosofia, a gente tem, então, o domínio macedônico sobre a Grécia, que registra o período helenístico e greco-romano, existem as guerras púnicas, que dá início e a expansão do Império Romano, tá? A origem e a difusão do cristianismo, século 0, século 100, né? O século 0 ali, primeiro século, né? Primeiro século, e século 2 vai ter a origem e difusão do cristianismo, a gente vai ter Ptolomeu, né? Um alquimista dizendo que a Terra está no centro do universo, o Plotino, fundo do neoplatonismo, que seria uma filosofia mística, tá? Porque a gente tem a ascensão do cristianismo, a gente tem a ascensão do judaísmo, dentro do contexto do Império Romano, tá? Temos aí a filosofia pagã, né? Ou a religião pagã, porque os romanos, como vocês sabem, ao invadir, eles continuavam com a cultura do local. Então, se eles invadiram a Galícia e os celtas, eles continuavam, deixavam que os celtas, deixavam que os galeses tivessem sua crença nos nos deuses que eles acreditavam, nos deuses pagãos, né? Certo? Então, o Plotino, ele pega a filosofia de Platão e tenta enquadrar num monismo, um único deus, monismo, né? Politeísmo, vale os deuses, monismo, um deus, ele tenta enquadrar de uma forma do monismo a filosofia de Platão para atender às demandas, né? Ou seja, aos pensamentos da época, pensamento cristão, pensamento judaico, os mais fortes. Daí, nós temos a queda do Império Romano e do Império Bizantino, isso mais além, tá? Mas, até o Neoplatonismo, a gente chega no autor aqui que é importante para nós na aula de hoje, que vai ser o Santo Agostinho. Bom, importante vocês saberem que, e isso sim pode cair forte, tá? No Enem, que dentro do período da Idade Média, a gente vai ter duas escolas, né? Duas formas de pensamento, duas formas de lidar com a sociedade, que é a patrística e a escolástica, tá? Com a ascensão do cristianismo, e a igreja se torna forte neste período, do século IV ao século VIII, né? A igreja, ela é um poder, tanto quanto o senhor feudal ou tanto quanto o império vigente, tá? Então, o imperador é um, é uma visão do próprio Deus, né? Então, nós temos Deus como a verdade, né? É uma visão bem autoritária, né? Deus como verdade, tá? O conjunto de obras, ele é feito pelos padres, então, o que a gente tem de livros sendo produzidos, filosofia, ela é basicamente voltada para a religiosidade, né? E são produzidos pelos padres, a gente não tem mais, a gente tem a escola, ainda, a academia de Platão perdura em Alexandria, até, mas ela vai perdendo força, ela vai perdendo força, né? E os grandes centros de estudos estão com a igreja, ou são dominados pela igreja, né? A gente tem várias guerras nesse período, né? Com a perda da biblioteca de Alexandria, por exemplo. Então, os principais argumentos são voltados para a defesa da fé, ou seja, a gente tinha pensamentos filosóficos, e a gente pega esses argumentos filosóficos e tenta enquadrar eles numa defesa da minha fé, seja a fé qual for, tá? E não estou... Temos o cristianismo porque ele é o mais influente no Ocidente, mas existia, sim, uma movimentação árabe, uma movimentação judaica, tá? Conciliação do cristianismo e do pensamento pagão. Então, várias festas que a gente tem hoje, dentro do cristianismo, inclusive o Natal, gostem ou não, é uma conciliação do pensamento pagão, é uma adaptação. Pedro é nesse contexto que ele vai dar bem depois, mas ele é católico fervoroso, ele é o pai do existencialismo, nós vamos ter uma aula, vamos ter que falar sobre ele, né? E ele é um pouco depois, ele chega quase nos contemporâneos, né? Ele é um cara que beira ali o fim do iluminismo ali para os contemporâneos, tá? Ainda não é bem o contexto do Kikar, tá? Aí a gente vai... Nossa, eu digo contexto, tipo, no contexto de ter sido influenciado pela filosofia cristã, sabe? A gente vai dizer isso, tipo, Kikarj surgiu longe disso, tipo, de mais um cristão, mas ele tinha essa ideia ou se ele começou já criado... É que Kikarj, o pai dele era um pastor, né? Então, ele foi criado de modo severo, né? Pelo pai dele. E ele sempre foi um rapaz meio doente também, né? Tu vai ver que tem alguns, que isso acaba influenciando alguns filósofos também, como Nietzsche, Schopenhauer, Descartes, eram meio doentes, né? E eles tinham que procurar certo abrigo, ou certa proteção, ou viver em certos lugares, como diz, o contexto é sempre importante. E ele é existencialista por quê? Porque ele é um católico fervoroso, mas ao mesmo tempo ele é influenciado por Kant, não consegue fazer essa relação, né? Então, ele tenta, ele tenta argumentar que esse existencialismo, ele pode ser refletido na religião, ele tenta, digamos, fazer uma defesa da religiosidade no existencialismo, mas isso dá brecha para outras pessoas a não, bem pelo contrário, a fugir totalmente, não sei se tu me entende, ele defende, ele é religioso, mas o que ele cria dá a possibilidade para Sartre fugir totalmente disso, né? E ver concepções morais que são antes do ser, que influenciam o ser, né? E aí a gente vai ver isso no futuro depois, só para não embolar. mas aqui ainda o pensamento, ele não está, a defesa dos argumentos cristãos, eles ainda não estão sólidos, tanto que entre a patrística e a escolástica, né? E lá no período da escolástica, a gente vai ter Martinho Lútero com o rompimento dos protestantes, né? Tanto que no concílio de, agora me faltou o nome, mas é o principal concílio, vocês acham que vão ter uma aula sobre isso, é um concílio que que determina os rumos da igreja católica, lá pelo século XIII, se eu não me engano, a doutrina que o Santo, Santo Tomás de Aquino vai falar, está ao lado da Bíblia, né? Porque determina todas essas respostas que a gente vai ter futura. E a escolástica, ele é esse período de Santo Agostinho. isso, Pedro, boa, boa. Mas é que isso dá abertura para outras coisas depois. Então, nós temos na escolástica, o Carlos Magno, ele faz uma revolução na educação, tá? Carlos Magno é o unificador da Europa, né? E ele faz uma revolução na educação porque ele quer abrir mais, ele quer abrir que os feudos, né? Os senhores feudais tenham mais possibilidade da educação e que outras pessoas tenham abertura da educação e não só os padres, né? E daí ele cria o trívium e o quadrívium, né? E isso pode, já vi cair no Enem, tá? Inclusive na prova de Enem que eu fiz, caiu sobre isso, trívium e quadrívium, tá? Então, foi algo do período da escolástica, tá? É um período que se discuste a existência de Deus, né? Porque o clero, em si só já, tá? Porque há o avanço da ciência, tá? E há a inserção da filosofia aristotélica através dos árabes. Então, e daí Aristóteles, ele tem certas posições firmes onde eles vão tentar pegar essa doutrina de Aristóteles e converger para a filosofia. Tá? Vamos lá para a gente não perder o tempo ali, tá? Vamos dar uma passada mais rápida. Então, tá. Santo Agostinho, ele foi educado para ser um professor de retórica e orador em busca do saber, teve contato com diversos estilos. Ele foi maniqueísta, ele foi neoplatonista, ele foi ceticista, até ele poder ser influenciado por Platão e com o racionalismo do Platão, o idealismo, ele volta a se converter ao cristianismo e torna-se bispo de Hipona, tá? E ele vai dizer a principal teoria de Santo Agostinho, de Hipona, é que Deus não é a origem do mal. Por quê? O maniqueísmo é aquela ideia de que existem dois poderes, né, de bem e mal e esses dois poderes lutam pelas pessoas, né? Ou seja, ou tu é bom ou tu é mal. Ah, sim. Depois a gente conversa sobre isso, Pedro, senão a gente vai puxar um assunto que eu não vou conseguir terminar hoje. Não querendo, eu acho super interessante, gosto de Sartre pra caramba, gosto dos existencialistas, mas é que dá pano pra manga, eu me empolgo e a gente cai numa vertente errada. Voltando. Mas existia também o ceticismo, tá, pessoal, que dizia pra gente fazer a suspensão dos valores. E existiam os neoplatonistas que tentavam adequar os pensamentos de Platão à filosofia monista, né? Então, o que o Agostinho vai dizer? O Agostinho, ele vai ter um despertar filosófico, tá, que ele vai dizer que é possível conciliar a fé com a filosofia, porque existia aquela coisa, ah, se Deus é bom, por que o mundo é ruim, né? O mundo se divide em dois princípios, bem e mal. Maniqueu, ele era um persa, né? O mal é uma substância, tá? E o ceticismo dizia, como poderia um Deus bom, um Deus bom e todo poderoso tolerar o mal? Ou se ele é bom, ele não pode tolerar o mal. Se ele é todo poderoso, ele tinha que fazer algo contra. Então, existem argumentos, né? Sobre isso, sobre se Deus é bom, por que existe o mal? Ah, então ele não é totalmente bom, tá? Mas ele, se ele é todo poderoso, por que ele não acaba com o mal? Então, isso que o ceticismo traz de perguntas sobre como Deus seria, né? E daí, o neoplatonismo, e aí eu vou lembrar Platão, o mundo das ideias, e a gente é, vem para esse mundo ignorante, né? A gente se esquece daquele mundo das ideias, né? E vai, através do raciocínio, um processo de reminiscência, lembrando daquele mundo e trazendo novas concepções. Então, o neoplatonismo, ele vai dizer que o mal é a ausência do bem divino. E nisso, Santo Agostinho faz a cristianização do pensamento platônico e grego. O que ele vai dizer? Que Deus, Deus é o bem supremo. E que, se tu pratica o mal, é porque tu estás te afastando de Deus. Tu não tem Deus no coração. Então, o mal, o mal, o mal total, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. E quanto melhor tu for sendo, através dos ensinamentos de Deus, tu vai te aproximando dele e vai ficando bom. Essa é a ética religiosa, digamos assim, de Agostinho. Tu só pode ter a salvação, só pode ter a salvação através de Deus. E isso é uma diferença que a gente vai ter depois de São Tomás de Aquino. Então, mas como assim, se Deus é bom, mesmo assim, por que ele permite o mal? Não, porque se ele vai dotar seres humanos de raciocínio, para isso eles têm que ter livre-arbítrio. Então, se eles têm o livre-arbítrio, porque eles são racionais, eles podem escolher entre o bem e o mal. Eles são capazes de escolher entre o bem e o mal. Portanto, podem agir bem ou mal. Deus não é a origem do mal. A origem do mal está no livre-arbítrio. quando Adão optou em fazer o mal, em agir mal. E nós convivemos. Daí, existe tudo, uma filosofia de Santo Agostinho que vai dizer que quando ele optou por isso, nós tivemos o nosso pecado original e que nós devemos agir bem e daí para buscar a nossa salvação. o perdão pelos erros, pelo percado. Então, existe um dualismo onde a sua principal obra é a cidade de Deus. E, pessoal, é importante saber a obra dos filósofos, só que se eu ficar dando a obra aqui para vocês, de todos os filósofos, a gente vai perder um pouco de tempo. e tem lá na apostila, tá bom? A principal obra deles é a cidade de Deus e onde existe um dualismo de cidade dos homens e cidade de Deus. Cidade dos homens é essa que a gente vive. E a cidade de Deus é onde o mundo é perfeito. Novamente, pegando a ideia de Aristóteles, perdão, de Platão, de que existe um mundo ideal em outro local. A felicidade só é encontrada em Deus. O livre-arbítrio leva ao pecado, porque tu pode escolher pelo mal. a razão é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta, ela não é a principal coisa. E a racionalidade advém de Deus para que tu possa chegar nele. E o mal é a ausência de Deus. Certo, pessoal? Então, esses são fatores importantes de Agostinho e de Ipona. Então, a Igreja Católica e muitas das respostas que a gente tem hoje, que o pastor, se vocês pegarem uma missa, um culto, muitas das respostas que a gente vai ter dentro daquele sermão que ele passa advém de Santo Agostinho, advém de Cidade dos Homens, de Cidade de Deus, do livro dele, desse dualismo, dos pecados que a gente comete aqui, do caminho que a gente tem que percorrer até a Cidade de Deus e que somente Deus é o caminho. Vamos adentrar aí, vamos correria um pouquinho para falar de São Tomás de Aquino. Então, se passa algum tempo, Agostinho é lá do século IV, por aí, nós já estamos aqui em 1225, no século XIII, passamos quase mil anos, quase mil anos, aqui já é escolástica, a Europa já está unificada, a gente já tem os feudos, a gente já tem os burgueses, os burgueses, e daí a gente tem a ciência, o avanço um pouco, então, a gente já tem um câmbio monetário, moedas, etc., então, isso começa a criar desconfiança sobre aquelas respostas que a gente tinha. Então, ele é um dominicano, o dominicano é uma das ordens, ele foi influenciado por Aristóteles, então, enquanto Agostinho é influenciado por Platão, Tomás de Aquino é influenciado por Aristóteles, e a grande convergência dele é que ele diz que o universo nem sempre existiu, por quê? a grande dificuldade é que Aristóteles diz que o universo sempre existiu, e ele vai dizer, e a Bíblia dizia que o universo nem sempre existiu, então, o que ele fala? Ele fala que o mundo teve um começo, mas Deus pode tê-lo criado de forma a ter existido eternamente, como assim? Deus poderia ter criado o universo sem seres humanos e depois criá-los, entenderam? Essa foi a resposta que ele conseguiu, claro, que aqui está sintetizado para vocês, mas esse foi como ele achou para responder Aristóteles, que era proibido a sua leitura, inclusive o filme que eu recomendo muito O Nome da Rosa, é um baita filme, do Humberto Eco, é um livro também, o autor Humberto Eco, o livro proibido é a comédia de Aristóteles, certo? Então, ele vai além de cristianizar o pensamento aristotélico, ele fala sobre o prevalecimento da fé sem o afastamento da razão, então a razão aqui se torna importante, certo? Aqui tem espaço para a razão dentro do teu pecado, não é só a convergência de seguir a Deus, mas a razão está aqui, então o conhecimento filosófico é parcial e necessita da teologia, ou seja, nem todo conhecimento vem da filosofia, eu preciso ter a fé, eu preciso ter a teologia, as verdades podem ser alcançadas e utilizadas na razão, sem Deus, mas somente a contemplação vem da teologia, tá? E daí ele faz as cinco vias para Deus, a primeira é o movimento, vamos sintetizar aqui para dar tempo na aula, de que a primeira é o movimento que conclui o que é necessário em primeiro motor que mova os demais, ou seja, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, que falava que algo é necessário para que mova, né, essas são as cinco vias para explicar a Deus, qual é a causa eficiente, é necessário que exista uma primeira causa que está, que essa causa seja a causa de todas as outras, então, porque naquela época dizia assim, ah, tá, mas como é que existe Deus, eu não posso provar, então ele faz as cinco vias para Deus, né, existe um motor que moveu tudo, existe uma causa das coisas, existe uma causa contingente, o que que seria isso? A contingente é uma incerteza, né, então mesmo para ouvir a incerteza, mesmo para ouvir as dúvidas, existe um ser que possa, que tenha que gerar essas dúvidas, né, o ser perfeito, se eu voltar ou abdicar de tudo, né, ou seja, eu elevando, elevando, deve ser um ser que é o máximo da perfeição, ah, o mais forte, o mais isso, deve haver um ser que consegue chegar no máximo da perfeição, porque a nossa causa final é uma causa inteligente, a nossa finalidade é uma finalidade inteligente, nós temos raciocínio, então, para ordenar um universo inteligente, necessitamos de um ser perfeito, tá, e ele, e isso lembra as teorias das formas lá de Aristóteles, de uma certa forma, tá, e ele fala das quatro leis, as leis eternas, que constituem as leis do universo, as leis naturais, né, física, matemática, etc, né, a lei humana, que é criada pelo homem, e a maior de todas, que seria a lei expressa na vida, que seria a Bíblia, certo? Então, existem as leis do universo, que é a menor, que cuidam das coisas eternas do universo, existem as leis naturais, os seres, os animais, etc, né, fome, etc, a lei da ordem natural, existem as leis criadas pelos homens, seria a ética, né, roubar é crime, etc, e as leis da Bíblia, essas são as principais, a maior das leis para São Tomás de Aquino são as leis da Bíblia, certo, pessoal? Existem epistemologias outras, epistemologias outras é, quem formou outros tipos de pensamento, assim, mais do que treinar, ou passar vocês para o Enem, ou etc, eu gostaria que vocês fossem tocados pela filosofia, né, e representados por isso. Então, a gente tem Maria, lá no século I, depois de Cristo, ela era de Alexandria, ela fazia parte da escola, da academia em Alexandria, e atribuiu-se ela a descoberta do ácido clorítico e do ponto de fusão, a gente vai ter Hipátia de Alexandria, que ela foi a vigente da escola de Alexandria entre os anos 370 e 415, ela era uma estudiosa nas áreas da filosofia, matemática, medicina, ela era neoplatônica, né, existe a Vicena, né, no Bisquistão, né, um influente filósofo e médico, inclusive tem um filme O Físico, é sobre ele, se eu não me engano, tá, Averroa, que era um aristotélico árabe, ele tentou fazer um aristotelismo, né, dentro da religião árabe, e Moisés Maimonides que fez o mesmo com o aristotelismo judaico, tá, obrigado, desculpa a correria, é um período bem grande, assim, que a gente tem que cumprir dentro desse pedaço, a gente não podia deixar de falar da patrística e da escolástica, mas eu também não quero deixar de a gente falar sobre outras coisinhas que foram pintando desse período. Olha só, lá no final tem a dica, né, de sempre lá, outros vídeos, é importante que vocês assistam, principalmente aqui sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino sobre a patrística e a escolástica, por favor, tá, para complementar um pouquinho disso que foi tão corrido hoje, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Valeu, pessoal. Bah, João, Bah, Pedro, me desculpa, viu? Desculpa não ter continuado no assunto, eu gosto bastante, não sei se tu já saiu. Ah, acho que o Pedro saiu. bom, go, vamos ver, Não, vamos ver lá, vamos ver. Obrigado.